Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Olha só aqui na palma da minha mão Uma mudinha De um bonsai Que eu vou plantar E olha só, é desta flor aqui, tá vendo? Tava exatamente no pé Dessa árvore Ela vira uma árvore grande, tá vendo? E agora Eu vou fazer um bonsai dessa daqui Então meus amigos, que nem eu ia falando pra vocês Aqui está o Bonsaizinho, eu vou plantar Nessa tampinha Tá vendo? Que é um bonsai Mini, mini, estou aqui No meu escritório de bonsais, tá vendo? Olha o burro, até o burro Virou um vaso, que legal Uau Bom, então vou mostrar aqui pra vocês Como que eu vou fazer Vou fazer aqui um Para introduzir A sementinha Com todo cuidado ali Tá vendo? Eu fiz aqui A cavidade A cavidade Para colocá-la Vamos Colocar com todo o seu Carinho Devagarzinho Tá vendo? Tá vendo? Fazendo o seu Bonsai Mini, mini Todo carinho Agitando ela Tá vendo aqui meus amigos Olha só Que bacana Vamos ver Vamos ver A mão suja Apenas é porque Estou mexendo com a terra Olha só Meus amigos Olha que bacana Vamos ver ela bem de pertinho Tá vendo? Um bonsai Vamos ver Vou procurar Para ela Alguma pedrinha Para fazer Um ornamento Aqui no nosso Vazinho Vamos ver Como vai ficar Olha que bacana Vou usar Esta conchinha De caracol Vazia Já vai ser O seu primeiro Ficou bacana Eu vou utilizar Essa água Do lago Para hidratar O nosso Bonsai Que legal Bacana demais Os mini bonsai Começou Eu não vi Se alguém já plantou Bonsai Na tampinha Mas Eu comecei A minha experiência Com essa plantinha Ha 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 Wow Tchau 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 Tchau